Estamos em 2016. O ano chegou com muita festa. Os eventos particulares receberam um grande público. A repórter Andréia Dias fez a cobertura completa dos principais eventos da virada na cidade. E ela começou pelo Hotel Viva Maria. Estamos aqui no Viva Maria que está lotando de gente bonita, com tantos segundos para chegar lá no novo. Acompanhamos agora a contagem regressiva. 3, 5, 4, 3, 2, 1 Vem. 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 Enfim. Vem. 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 Vem, Margas. Vem. Um abraço que você foi, com os sonhos que vamos ter Quando um dia nasce, ouviado a amanhecer Este amor, quero mais no meu coração Tenho sempre um amigo, que eu quero que me dê a mão Agora vamos ver o que essa galera tem a desejar para o ano que chega Quais são os seus desejos para 2013? Muita paz, muito amor, que as pessoas tenham desejos no coração A família mais unida, o povo brasileiro mais forte em oração Muito obrigada, feliz ano novo Vamos ver aqui com essa mesa que está super animada Quero saber deste casal aqui, entrando o ano de 2016 com chave de ouro já? Se Deus quiser, estamos torcendo para isso, tudo certo Conta para a gente aqui o que você deseja para este ano que chega agora Que nós consigamos continuar com saúde, desejando paz para este país inteiro Não só para nós, mas para todas as pessoas que convivem conosco É o que a gente deseja para todo mundo, para que a gente possa continuar assim Muito obrigada, feliz 2016 para vocês também E a gente continua aqui no Viva Maria, acompanhando a festa com essa gente bonita e super animada Quando eu estou aqui, eu vivo este momento lindo Olhando para você, minhas mesmas emoções e sentido São tantas alegrias, são momentos que eu não esqueci Os olhos de uma vida, histórias que eu comprei aqui Amigos, eu amei, saudades eu se senti passivo E as vezes eu deixei, gostei de me restaurar, sorrindo Sei por favor, é capaz de virar Eu sei já sorrir, mas não deixo de amar Sorrindo se eu sorri, o importante é que emoções eu defini Corrindo só do Minha 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Réveillon 2016, aqui na TV Norte, aqui no Viva Maria, eu converso agora com Gabriel Branche, idealizador dessa festa maravilhosa. Satisfeito? É aquilo que você esperava, Gabriel? Ah, sempre o Viva Maria trazendo o Réveillon pra cidade, a gente tá trabalhando com mais eventos agora, buscando entretenimento pra Januária e Réveillon maravilhoso, muita gente bonita e é isso aí. Tem que até agradecer ao público de Januária que esteve presente aqui e que ano que vem estamos de volta com mais novidades. Nós agradecemos, muito obrigada e parabéns, Gabriel. Eu que agradeço, obrigado.